Fora do Frame Olá amigos, bem-vindo ao quadro Fora do Frame Aqui vamos falar dos bastidores, mas com ilustrações, além dos nossos comentários Tem uma cena que eles vão numa casa, que eles estão lá examinando, estão querendo saber de onde sair É que era a casa de um personagem que nós não falamos, que era o Jake, o Hug, que era o namorado dela É o Hugh É o Hugh Era o Hugh e tinha o nome de Jeff Redmond também E ele viveu numa casa ali na mesma cidade da Jake E aí eles descobriram onde ele viveu e foram lá para investigar E essa casa foi construída de uma maneira que acabou não sendo usada no filme Que você pode andar por todos os cômodos da casa sem ter que voltar pelo mesmo corredor Ou seja, se tivesse que fugir do... Seria mais fácil Mas isso não foi explorado no filme, né? É, é curioso que você comentou desse modelo e é uma coisa real Esse estilo de casa era construído ali no começo do século XX, até os anos 30, eu acho Que era um estilo de casa que os cômodos se conversavam mais Era um estilo arquitetônico Você pode fugir da criatura em círculos Que ela vai atrás, você vai Você nunca chega numa porta fechada A porta fechada Ação